E aí 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 Eu vou querer que eu falasse o seguinte, ó Abre, roda, vai lá em cima, abre Simplesmente Vai, 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 vai Vai, 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 vai Só no Brasil, só no limite Do mundo Você não lembra, né, que ele Tratou meu tornozinho, ele tratou tudo, né Tudo que quebra aqui É Albino E aí de novo aqui, ó Fazer o tirozinho, voltar ligeiro Daqui a pouco Tô pegando peso aí, daqui a pouco tô dando Estrelinha Daqui a pouco tô dando mortal Boa, vai Vou ficar mais no chão agora Muito mais no chão Solta 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 Que você não precise, mas se você precisar De fisioterapeuta Segue a Albino aí, ó O pessoal da Marfísio É Ser Físio Ser Físio Pode abrir? Abre Posso? Abre Abre todinho Vai Toda aberta Isso aí Ai meu Deus, tá muito buraco desse um bico Cava a moeda de um réu aqui dentro Volta, 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 volta Pra cima agora de novo Aí Isso Vai, vai, vai O máximo, o máximo, o máximo Sobe, 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 sobe Você canta Até assim Essa é a cantiga de roda É de roda mesmo Vai Tá ruim pra dormir Na fisioterapia Vai, só Show o tamanho do buraco deste um inimigo Vem, 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 vem Tá forte demais, ela quebrou até o elástico Tá forte demais, ela quebrou até o elástico A melhor parte é essa A parte da massagem Solta o pescoço, relaxa Relaxa, relaxa Não é brincar Ai Ai Tu jura, não Só mais um Relaxa aqui Relaxa, relaxa Solta o pescoço, solta o pescoço É um medo, velho, quebra não Solta o peso Isso aí, ó Relaxou Relaxa Ai Ainda tem o pescoço aí, tem Tinha certeza que quebrou essa festa, meu Deus E aí galera, fiz a terapia aqui Ô glória a Deus, tá sarando em nome de Jesus, ó Agora fiz a terapia, gente Ganhando os movimentos, aos poucos Ô glória Levantar e a mão pro céu, agradecer a Deus, ó Obrigado Senhor Jesus Cristo, amém Força, se você também tá nessa aí, fisioterapia, foque na fisioterapia Não deixe de fazer nenhum dia, porque é muito importante Olha, eu mexendo com a mãozinha, ah moleque Se Deus quiser, pai Vamos voltar, tamo voltando, 15 dias já De um mês, papai Tá mexendo bem o braço, se Deus quiser, em nome de Jesus Obrigado meu Deus, galera Obrigado pelas forças positivas aí, viu Ó, já tamo já Valeu gente, beijo, tamo junto Passaradinho e ninguém sabe o porquê, gente Gente, a gente tem que comer bem, já falei, alimentação boa Aqui ó, filé de peixe a delícia com arroz de lentilhas, é isso aqui ó Pessoal da Chef Health que sempre manda pra cá pra casa Tem esse também ó Gente, você congela, bota aqui ó, deixa congelado, tira Bota depois no microondas e já foi Ó, aqui esse aqui ó, filé de frango no molho de alho poró com pênis sem glúten Eu falei pênis, não entenda outra coisa, olha aqui Olha aqui, Chef Health O modo de preparo tá aí, o microondas ou então no banho-maria ó, tá vendo ó É, tanto faz como tanto fez, é só pedir pra vocês Tem assim também ó, tem assim dentro também, tá vendo esse negocinho também ó Aí panqueca de castanha com creme de frango, o molho Ó, é maravilhoso Cuida, Chef Health, obrigado Tem sobremesas, tem tudo Quer comer bem? Quer ficar saradinho? Quer comer sem culpa? Tá aqui ó, cuida, Chef Health Depois que botei no microondas ó, panquequinha de frango ó Ó Sem glúten, sem culpa, sem nada Valeu Chef Health, obrigado Vou jantar e sair aqui hoje, papai Tchau